O Subaí Notícias traz hoje outra delícia que concorreu no Festival Gastronômico de Teixeira. Aprenda a fazer aí a Fetunta, lanche italiano, ótimo para o fim de tarde e início de noite. A Fetunta é um prato italiano, uma fatia de pão untada ou azeitada. O modo de preparo é simples, basta conseguir todos os ingredientes. Você vai precisar de pão italiano, azeite com alho, creme de gorgonzola e mussarela ralada, lombinho suíno fatiado, molho pesto, tomate seco, champignon, parmesão ralado grosso e fino, manjericão, cebolinha e azeitona preta para decorar. Primeiro, regue o pão com bastante azeite. Em seguida, coloque a mussarela, o creme de gorgonzola, o lombinho, o pesto, o tomate seco, o champignon e o parmesão grosso e fino. Leve ao forno por cerca de 10 minutos. Agora, decore o prato com a cebolinha, o manjericão e a azeitona preta. Esse prato que a gente acabou de ensinar foi feito especialmente para o Festival Gastronômico aqui de Teixeira de Freitas, que esse ano tem como tema a Itália. A gente vai conversar com a Ana Amélia, que foi quem idealizou o prato e vai explicar para a gente as referências, né, Ana? Como é que você chegou até esse prato que você mostrou para a gente? Nós fomos desafiados pelo Festival Gastronômico, né, a criarmos um prato típico da Itália. E aí eu fui fazendo pesquisa, conhecendo um pouco mais e a gente resolveu fazer a fetunta. Fetunta significa fatia untada. É um prato típico de Florença, uma região muito linda, né, ponto turístico da Itália. E ela nada mais é do que uma brusqueta, na verdade, né? A brusqueta é chamada de fetunta em Florença. O interessante é que esses ingredientes vocês preparam aqui, né? O creme, o pesto, até mesmo o tomate seco, você estava me contando. Sim, todos esses ingredientes são artesanais. Nós estamos fazendo, né? A gente prepara o creme de gorgonzola, a gente só não faz o gorgonzola. O pão é artesanal, o tomate seco a gente está fazendo, está desidratando, fazendo todo o processo. O pesto de manjericão, né? Os ingredientes são praticamente todos artesanais. Esse lombo suíno é o lombo que a gente vende aqui, que é um lombo artesanal também. Tudo isso faz diferença, né? No resultado final. Acho que sim. Vamos ver, né? Agora a gente vai provar. Muito gostoso, super aprovado. E o azeite maravilhoso, a combinação de sabores deu super certo. Parabéns pela idealização. Espero que vocês tenham gostado também. Até quem sabe arrisque em fazer essa receita na sua casa. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.